Daqui a pouco não tem mais espaço para colocar sticker no Instagram. Hoje vamos falar do pedido de restaurante, delivery, agora nos seus stories. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. A gente já tem falado aqui de várias atualizações que o Instagram tem feito nas últimas semanas em função aí da pandemia, da quarentena, e agora tem mais uma novidade, que é um sticker de pedido de restaurante. Basicamente você pode colocar aí para os seus amigos o delivery que você tenha usado para entregar a comida da sua casa direto para eles lá. A intenção na realidade é mais do que isso, é você estimular também restaurantes de seus amigos, restaurantes locais, comércios ali próximo, para você dar uma facilitada e ajudar nessa divulgação. Vamos ver como é que funciona. Entrou nos stories, está lá o adesivo pedidos de refeição. E aí você clica nele e você vai ter que configurar, você vai colocar ou Rappi ou Uber Eats. Essa é a parte que eu achei chata, que você basicamente tem que ir no Google, procurar o restaurante, procurar o restaurante pelo link do aplicativo, para você colar lá e configurar ele. Essa parte eu achei um pouco confusa, nem sempre todos os links funcionam, porque tem que ser exatamente o link que o restaurante usa no aplicativo. Mas vai lá, procura o restaurante do seu amigo e coloca ele lá no aplicativo. E aí para usar figurinha não tem segredo nenhum, escolheu uma foto qualquer do seu feed e clica em pedido de refeição. E aí ele vai aparecer dessa maneira assim para os seus usuários. Basicamente ele já vai linkar o serviço de entrega direto nos seus stories. E aí quando a pessoa clicar em cima da figurinha, ele vai aparecer ali embaixo, para pedir refeição, ou ela também vai poder compartilhar esse link para esse restaurante que você quiser fazer a sua escolha. Então essa é mais uma iniciativa do Instagram aí para estimular o comércio local. Obviamente não é para você colocar o McDonald's lá para espalhar para as pessoas, porque o McDonald's não precisa de publicidade, não é mesmo? Você pode colocar o restaurante do seu amigo, aquele restaurante do seu bairro que você quer dar uma estimulada aí nesse tempo de pandemia, para ajudar a divulgar e fazer novas entregas. Eu achei um pouco chata essa parte de você ter que entrar no Google e aí procurar o serviço e o nome do restaurante para você achar o link exato que vai abrir no aplicativo. Mas é uma medida legal para estimular esse comércio local. Então usem aí o seu pedido de refeição nos stories, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espere aí como aparecem vários cards na sua tela. em 3, 2, 1, tchau!